MB Divulgações, o Moral da Bahia Uma americana lá na Bahia Ela falava comigo, eu não entendia Não deu outra, chamei um e chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Tira o pé do chão A rapariga agora é meu amor Só quem tá feliz Tira o pé do chão Maquiada Ela falava comigo, eu não entendia Não deu outra, chamei um e chamei pra dançar Meninas Ela dizia assim Ela dizia assim A rapariga agora é meu amor A rapariga agora é meu amor A rapariga agora é meu amor Eu quero aqui no palco dois casais, dois casais A rapariga agora é meu amor Mulheres, mulheres gostosas Preparam, vai Hoje você na minha cama a conversa é outra Vou deixar a bola tirar sua roupa Tu me pede com força daquele jeitinho E hoje no escurinho vai ser Vai Não me abelha com força daquele jeitinho Vai Não me abelha com força daquele jeitinho Vai Não me abelha com força daquele jeitinho Só quem tá feliz Joga a mão pra cima Joga a mão em cima E com o pé do chão Eu quero aqui no palco dois casais Com o pé do chão E com o pé do chão Eu quero aqui no palco dois casais E com o pé do chão Eu quero aqui no palco dois casais Meninas, meninas, meninas Bora Hoje você na minha cama a conversa é outra Vou deixar a bola tirar sua roupa Vai Tu me pede com força daquele jeitinho Vai Devagar, mulher, devagar, mulher Alô, Henrique, a galera aí na cana presença, viu? Os depilões, tamo junto E você por cima de mim Quando eu tinha encontrado a defesa de um lozinho Quando eu tinha encontrado a defesa de um lozinho Quando eu tinha encontrado a defesa de um lozinho E você por cima de mim O nome dele é Recoma Quando eu tinha encontrado a defesa de um lozinho Quando eu tinha encontrado a defesa de um lozinho Quando eu tinha encontrado a defesa de um lozinho Quando eu tinha encontrado a defesa de um lozinho Quando eu tinha encontrado a defesa de um lozinho Quando eu tinha encontrado a defesa de um lozinho Quando eu tinha encontrado a defesa de um lozinho Quando eu tinha encontrado a defesa de um lozinho Quando eu tinha encontrado a defesa de um lozinho Quando eu tinha encontrado a defesa de um lozinho Quando eu tinha encontrado a defesa de um lozinho Quando eu tinha encontrado a defesa de um lozinho Quando eu tinha encontrado a defesa de um lozinho Bola Luan, bora ventão Pra que tu foge de mim Não, aqui mesmo, cheia pra cá, suba aqui A bola doce Bebidas, banada, eu sofri no rolê Tu brota aqui toda, toda Vai, te dou um love que tu é fã É gostosinho, é safadinho, a gente vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pedi, vai Até de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho, safadinho, a gente vai, vai Não vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da roca Chega jogando Com vocês, Natanzi Tira o pé do chão Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Vai, Natanzi Vai, Natanzi Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Alô, Marcinho Bebida, balada, eu sofri Tu brota aqui toda sacada Toda fogosa A gente faz Te dou um love que tu é fã É gostosinho, safadinho, a gente vai Conseguindo, Matheus Vai até de manhã Ah, 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 ah Love gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pediu o bote e eu botando Vai até de manhã Vai, vai Um love, dois chãozinhos, safadinho, a gente vai até de manhã Natanzi Ah, ah, ah Um love Natanzi tem óculos, tá usando óculos, Natanzi Aí, tira o óculos, vai, vai, agora Ah, 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 ah É forte pra cacete, bicho Vai, até de manhã Ah, 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 ah E volta Meu quarto é o fim da roca Chega jogando Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima e vai Uh, vai Ah, ah, ah Até de manhã Ah, 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 ah É o Artuzinho, Matheus Vai até de manhã Ah, 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 ah O love gostosinho, Matheus Vai até de manhã Vai Ah, 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 ah O love Só quem tá feliz Joga a mãozinha assim, ó Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Vai Uh, o love gostosinho Quartosinho e o Marcinho Até de manhã Ah, 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 ah É o love Esse aqui tem as pernas mais grossas Esse aqui tem as pernas mais grossas Ah, 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 ah O love gostosinho Zafadinho Meu irmão Um Eita, derrota Uh É pra sofrer com a sensação H de filóis Bora, Luan Bora, Henrique Bora, tataruga ninja Quem sabe vai soltar a voz comigo É mais ou menos assim, ó Vai É uma carta pra lembrar E nem um ágio pra me ajudar Será que já me esqueceu? Pegar de picos, meu Piauí Eu não sei Eu preciso só saber Ei Cacisa, ação tá afina Vai Quantas vezes eu te falei Arrocha, arrocha, arrocha Pra que você não me iludisse assim Ei, cadê, rocha Me deixou sem pra sonhar Fala agora, fala agora Fala agora Por favor Fala agora Eu preciso só saber Agora Eu quero ouvir vocês Vai Me Ei Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Puxa, Bintinho Puxa, Bintinho Puxa, Bintinho O nome dele é Recoba Vai, vagabundo Vou tomar cachaça agora Dê, dê, dê Sensação Sensação Do paridão Sensação Puxa, Bintinho Vai Uma salve para os casais aqui Muito obrigado pela participação De vocês Desculpa, brincadeira Puxa, vagabundo Puxa, vagabundo Eu tive um amor Um amor tão bonito Aquele se mata Com sabor de saudade Meu ex-amor É coisa que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito Foi bonito Foi bonito Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Rico de amor E hoje estou tão só Não para não, não para não É um atrás da outra Dá o tom, dá o tom Eu caminhei sozinho Pela rua É, paixão Falei com as estrelas E com a lua Dormi Dormi no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você O sonho Vai O sonho Você vê Provocante Quem tá bebendo Quem tá sofrendo Me deu um beijo Doce Me abraçou E vem E vem na hora cá No ponto alto Do amor Ei Tá bom, Luan? Eu vou parar a banda Eu quero ouvir vocês comigo Se eu guardar Eu não sou vagabu Eu não sou vagabu Eu não sou vagabu Eu dormi na praça Pensando nela Se eu guarda Se eu guarda Seja meu amigo Me mata Me prega Faça tudo comigo Mas já me deixe Ficar sem ela Ela não para não Porque o povo tá gostando É mais ou menos assim Dá o tom Não para não Não para não Pode rolar Pode rolar Hoje é o dançarino Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou E onde vem E onde vem É pra onde eu vou E onde vem Não importa Pois já passou O que importa O que importa É saber Pra onde eu vou Minha amiga senhorita Tudo que eu tenho Não é quase nada Mas tem o sol Como amigo Mulheres Lago que é teu E vem morar comigo É pra sofrer comigo Rapalhosa No banco da serra Será nossa fria Perigo Lago que é seu Vem correndo Vem é do Nordeste Quem é do Nordeste Vai cantar comigo Eu quero ouvir Aqui é pequeno Tem um violão Quebra as oites de lua Tem uma vara Que é minha E que é sua Vem morar comigo Minha senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Doce mega senhorita A saideira do arrocha Vem cá Vitinho Vem cá Vitinho Vem cá Vitinho Vem cá Matinho pra fuleiragem Aquele negócio diferente Aquele solinho Vai Puxa Puxa aí vagabundo Vai Boca a samba Dá pra chorar Oi Oi Só quem tá feliz Joga a mão em cima Pum 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 Menina aí Vai Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão Do nada Vem seu navio E o povo comeu Ei bebê vai Agora tem carro de luz Do celular da Essa Para Tchá Tchá Tem o pé do chão São pelo Vai Tchá 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 Música É o som do paredão Soca com carinho, soca com amor Minha banda tá no talo aí vagabundo Puxa papai Vai, 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 vai A sensação do paredão Mulheres, mulheres, mulheres Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado já No espelhado vai sentar gostosinho Sentar com força as meninas, menina Sensação nossa pra ela é só tu fazer assim Parecia tempestade Soca com carinho, soca com amor Prepara pra jogar no paredão Soca com carinho, soca com amor Soca, soca, vai Ela fez bronze de vidinho, olha que bichinha safada Ela fez bronze Quero ver as meninas, quero ver as meninas, vai Vai em carnavala, vai que carnavala, vai ser nada Toca, fizeram Oh, indo pelo chão Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Joga a mão em cima Sai do chão Eitaime Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado já No espelhado vai sentar gostosinho Sentar com força, amiga do fudão Sensação não sabe pra ela, é só tu fazer Vai parecia a tempestade de tatu Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Prepara a mulher, prepara a mulher, vai Ela fez voz de vitinha, olha que bichinha Ela fez voz de vitinha E vai, e vai, vai entrar Juninho Vai sentar, vai que cara Suí Pirata acendei Bota essa cama e vai virar Casa, 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 casa A sensação do faredão Minha banda Sensação do faredão Sensação do faredão O nome dele é pirata, acendei Ele não quer sorrir não, sorri e rir Sensação Quem tá gostando do show da sensação Levanta a mão pra cima Levanta a mão pra cima Levanta a mão pra cima Joga a mãozinha pra cima Geral Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha em cima Só quem tá feliz Joga a mão pra cima e sai do show Tira o pé do chão Joga Lidória, lidória, lidória Mulheres A caminhão do plega eu vou que vou Pra buba não começou Eu de cantinho ela me chamou Voa aí, voa aí, voa aí já, meu vida Voa aí, voa aí, voa aí já, meu vida Voa aí É o som do bar e é negado Piauí, rapaz Negado Ceará, negado Pernambuco A minha Bahia, marcando presença Só quem tá feliz Tira o pé do chão Vou levar pra casa Vai, vai, vai Vai A caminhão do plega eu vou que vou A da buba não começou Eu de cantinho ela me chamou Pro beco Safada Vai, vai, vai Vai Natazinho E o pé do chão Só não falou Sensação do paredão chegou Bota na pressão Bota a batalha no piseu Oi Rafael e o set O homem é bom, mas espetacular Ô caixa Que estilo então tome Ai Quem tá gostando não dá um grito Calma aí Qual será a sensação Que ela sente e se olha no espelho Oi E vem de novinha Esse olha de felino Tem que ter Mulheres Ai, ai, ai Abusado Lembra a zona norte com a cara Ó Com a cara fechada Negada para aí E aí Vai Ai meu Deus Olha o jeito que é Finge que não entende nada Ai meu Deus Me dá tanta paciência Vou precisar Vai Ai meu Deus Vi ela de canto Reparei no gente Daquele cabelo bagunçado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser a pessoa Isso é o amor Segura a vida A sensação Do paredão Vai Qual será a sensação Que ela sente e se olha no espelho Vai E vem de novinha E vem de novinha Scooby Ai, ai, ai Abusado Lembra a zona norte com a cara Fechada E com a cara Pegada o fundão Pegada o fundão Prepara pra jogar Ai, bebê Ai meu Deus Olha o jeito que ela faz Finge que não entende Ai meu Deus Me dá santa paz Perigão Vai Ai meu Deus Vi ela de canto Reparei no jeitinho Daquele cabelo bagunçado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser DSP Bala da Sapinze Meu André Mix Escancara Vagabundo Alô Lagoa Redonda A terra do Bom Mix A derrota Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Minha banda Regaça papai Joga a mão em cima e sai do chão Sai do chão São Paulo Ai A sensação Paredão Meninos, meninas Vai Eu te avisei que era só Cadê a palha aí Vai Entendeu não se apaixonar Mas olha quem tá pedindo o repre Se afogou no chá Uma hora dessa Vai Tá me ligando Tá querendo Tá dojinha apagar Eita mulher bonita da peste Vai Não tem juramento do dedinho Que existe Há uma sentada dessa Eu te avisei Joga a mão pra cima e canta aí Foi Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai Acertei Vai Alguém não tem juramento do dedinho Ai Ai papai Acertei Ai papai Acertei Alguém não tem juramento do dedinho Quero ver as meninas Quero ver as meninas Quero ver as mulheres Quero ver as mulheres Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão em cima Tira o pé do chão São Paulo Meninos Eu te avisei Que era só um ano Tu prometeu não se apaixonar Mas olha quem tá pedindo um repreio Se afogou no chá Uma hora dessa Vai Tá me ligando Tá querendo Tá dojinha apagar tua promessa Ah Não tem juramento do dedinho Que existe Há uma sentada dessa Eu te avisei Agora o camarote Eu quero ver tu esquecer Depois do saque a dia Ai papai Acertei Eu vou entrar de novo Vou dar maluco Vai Ai papai Acertei Eu quero ver Bora jacaré Bora jacaré Vai É jacaré Prepara 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 pra jogar Dá uma sentada Dá uma sentada Dá uma sentada Até as calças tá caindo Para sempre Eu vejo Eu vejo Eu vejo Eu vejo Joga no suí Vem cá de pilões, vem cá de pilões Vai Vai, mano, vai, mano A sensação do paredão Bora mais um sucesso, um repertório novo, viu? Mais uma música nossa, não para não, que o show começou agora, papai Vai Ah, isso é macio, bebê Eu quero ouvir quem sabe vai cantar comigo, bora Me ligou Disse que Essa hora, bebê Ah, essa hora é corde, é sacanagem Cê sabe Sabe que eu Vou pra ficar contigo Meu ponto fraco Quem tá bebendo, solta a voz aí Vai Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Eu vou te amar, bebê Oi, oi, um beijo, meu amor Obrigado, camarada Recomba 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 É na cama É na cama, é no chão, é no sofá Vai Me chamar Eu vou te amar, bebê Me pede pra fazer Vai Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Eu vou te amar, bebê Júnior e o C, nesse Tchau, tchau. Chama no piseiro, papai E essa música é mais uma de autoria Da banda Beijo Sacana Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, foi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar a mais bela Disse que não tinha dinheiro, mas o amor é que não falta E de brindei o meu beijo gostoso e sacana Olha que você é tão linda, menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, foi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar a mais bela Disse que não tinha dinheiro, mas o amor é que não falta E de brindei o meu beijo gostoso e sacana Olha que você é tão linda, menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Manda beijo sacana Bora balançar meu povo E essa música é de minha autoria E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Berto Ribeiro E o forró sustenido E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares E quando chego no forró A mulher anda cola em mim E logo me apresenta Prazer eu sou o Vandinho Quando chego no forró A mulher anda cola em mim E logo me apresenta Prazer eu sou o Vandinho Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Eita, meu povo Beijo sacana, ao vivo Alô, Berto Ribeiro, forró sustenido Aquilo abraço, meu patrão E quando fala mal de mim Amigo, a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo, a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Forró, beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró, beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares E quando chego no forró A mulherada cola em mim E logo eu me apresento Prazer, eu sou o Vandinho Quando chego no forró A mulherada cola em mim E logo me apresento Prazer, eu sou o Vandinho Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Aqui a pancada é segura do irmão Alô, perto do ribeiro, o forró sustentido Aqui vai o abraço, dá um beijo sacana Tamo junto meu patrão É sucesso total Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, jogando, jogando rapidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, 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 jogando rapidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com um uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com um uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Joga, 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 jogando o Rabitão Joga, 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 jogando o Rabitão Joga, 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 jogando o Rabitão